Quem sou eu, né? A Luciana Alves. Eu sou nordestina, com muito prazer e orgulho, né? Sou de São Luís, Maranhão, tô aqui já em Santa Catarina desde 2011. E exatamente hoje tá fazendo um ano aí que eu tô fazendo de CRM7, né? Então, parece que o Kleber adivinhou aí, me deu de presente esse webinar. Então, ano de empresa. E foi um ano de muito aprendizado. E que eu venho ganhando maturidade aí dentro desse processo do funil de vendas, né? Então, acho que foi uma escolha bem assertiva também. É o que eu vivo aqui no dia a dia. Entrei como estagiária na empresa. Hoje sou consultora de vendas. Atuo junto aos clientes com projetos complexos, né? E venho buscando aí diariamente aprender cada vez mais sobre o processo de vendas. e também sobre aquilo que é o nosso principal material de trabalho também, que são as ferramentas da Zorro, que é um universo muito grande e que eu tento explorar aí diariamente. Sou estudante de administração pública. Sou formada em letras também. Então, o curso de letras, ele me trouxe muita habilidade de comunicação ao longo da minha vida. Coisa que eu pratico hoje em qualquer espaço que eu esteja, né? Dentro das minhas relações. E o curso de administração, por outro lado, ele me dá muito gabarito para a área de gestão, né? Para fazer, formar um raciocínio lógico sobre tudo aquilo que eu preciso também dentro da minha vida, não só pessoal, mas também profissional. E aí, o Cláudio me trouxe como desafio falar do meu dia a dia, né? O que é e não é um desafio. É um desafio ter que expor isso para outras pessoas, mas é o que a gente vive na prática. E aí, eu acho que o desafio é a gente se melhorar todos os dias dentro daquilo que a gente trabalha, né? Então, o funil de vendas, ele é conhecido aí comumente, né? Em quatro estágios, né? Que é o estágio de visitantes, leads, oportunidades e vendas, né? Então, a gente tem o topo do funil aí com visitantes e leads. O meio do funil, onde a gente mapeia as oportunidades e trabalha essas oportunidades para que elas vá, né? Que elas se direcionem ao fundo do funil, que é a meta de toda empresa, é converter a venda, fechar o negócio, né? Isso, na prática, para a gente, ele acontece com outras terminologias, né? O nosso processo, ele inicia dentro do processo de mineração, né? Que é o processo de prospecção de novos leads, contatos, visitantes, né? Cada empresa vai ter uma nomenclatura diferente. Depois, a gente vem com a etapa de enriquecimento, né? Eu vou falar um pouquinho mais de cada uma delas nos próximos slides. Depois, a etapa de qualificação, apresentação, negociação e fechamento. Essas etapas são também a metodologia que a CRM7 utiliza para, a partir dela, a gente compreender o processo de jornada de compra dos clientes e dos nossos clientes e entender como fazer com que eles tenham também resultados através da nossa metodologia, né? Então, aquilo que a gente usa e que traz resultado para a gente é o que a gente também tenta levar para os nossos clientes para que eles possam galgar resultados tão bons ou melhores ainda que os nossos resultados aqui dentro da CRM7. Então, a etapa de mineração, como eu falei anteriormente, é a etapa onde a gente faz a prospecção, né? Onde são executadas ações de inbound e outbound marketing para prospecção de leads, né? Quem realiza essa etapa é o time de marketing. Pode ser feita pelo pré-vendedor e também pelo consultor de vendas, né? Então, o marketing atua fortemente no inbound, né? Mas a gente também tem ações aí de realizar campanhas, de parceria com as associações, né? Associações comerciais, associações profissionais. E aí vai depender de cada empresa, qual é o segmento dela, qual é a parceria que é mais interessante para ela estar atuando, né? A participação em eventos, a prospecção em listas, né? A busca dentro do Google, a busca nas redes sociais. Enfim, há diversas formas aí da gente fazer prospecção, né? O marketing, com certeza, é um time com representatividade muito grande nessa parte, né? Esse processo de mineração é uma etapa de passagem de bastão aí do que o marketing faz para o time de vendas, né? Ele que entrega aí o que a gente vai trabalhar mais à frente. Mas também não impede que o nosso pré-vendedor, o consultor de vendas, o time de vendas como um todo, também possa ajudar nessa etapa, né? Tendo oportunidade, ela deve ser feita também pelo time de vendas. E aí, só voltando aqui, contextualizando aí com as ferramentas da Zorm, né? A gente tem uma das ferramentas aí, é o Sales IQ, que é uma ferramenta excelente aí para prospecção, né? Então, sempre que o nosso time de vendas tenha possibilidade, a gente está presente ali online no Sales IQ para entrar em contato com aqueles visitantes que estão absorvendo informações dentro do nosso site e já tentando trazer todo esse pessoal para a nossa base. Da mesma forma como o nosso time de marketing tem ferramentas diversas aí dentro da suíte Zorro para fazer esse trabalho de prospecção, né? A gente vai ter o Zorro Campaigns, o Zorro Market Hub e o Page Senses e ainda o Zorro Social para conseguir fazer essa abordagem e minerar contatos aí para a nossa base. Na fase de enriquecimento, né? Nosso próximo estágio, o nosso objetivo, né? É validar as informações do contato, topo do funil, e aí eu botei topo do funil porque eu posso estar me referindo a um visitante, né? Que eu já estou ali no site conversando com ele tentando trazer esse contato para a base ou a um lead, né? Caso eu já tenha recebido esse contato do nosso time de marketing. Então, ele já passou por um processo de mineração e se eu estou no site, né? Mexendo no nosso chat, muitas das vezes esses processos, eles acontecem de forma simultânea, né? Eu já faço uma mineração e um enriquecimento de forma conjunta. Então, meu objetivo é validar as informações do contato, topo de funil, a fim de higienizar a base para as próximas etapas. Levantando também informações a fim de entender se ele se encaixa dentro da matriz de perfil ideal do cliente, né? Então, não são todos os clientes que a gente pode atender. O CRM é o nosso carro-chefe. Mas a gente tem clientes que a gente sabe que a gente consegue ajudar e tem aqueles clientes que a gente sabe que eles ainda não estão no estágio maduros para absorver o que a ferramenta pode entregar para eles. Como também tem clientes que fogem completamente a nossa expertise e a gente não consegue entender. E aí, é importante já mapear esses dados desde o início para evitar um retrabalho ou evitar a gente investir tempo desnecessário nos próximos estágios do funil. Então, quem vai realizar essa etapa? Se a empresa tem um time dividido entre SDR e consultor de vendas, provavelmente o SDR é a pessoa responsável para realizar essa etapa. Se ela não tem, se todo mundo faz todas as etapas do funil, percorre ele do topo ao fundo, quem vai realizar é o consultor de vendas a todo momento vai estar atuando em todas as etapas. Quais são as principais atividades dentro desse estágio? Verificar se os dados essenciais do contato, como e-mail e telefone para contato estão disponíveis e são válidos. É bem normal, às vezes, a gente na etapa de mineração cair um contato para a gente entrar em um contato com a informação teste.com.br. Então, infelizmente, esse é um contato que a gente não consegue trabalhar. Então, eu já tenho que fazer essa higienização da base desde o início para evitar desperdício de esforço em outros estágios do nosso negócio. Então, buscar novas informações do cliente, como site, segmento da empresa, cargo e função do contato, número de colaboradores e outras. Então, o site, a gente já consegue traçar bastante informação sobre o cliente, trazer bastante informação e entender um pouco do perfil dele, quais são os produtos que ele entrega, se tem similaridade com o nosso negócio, se a gente consegue incluir ele dentro da nossa metodologia, o cargo e a função para entender se a pessoa com quem... se a gente vai falar com a pessoa certa, se existem outras pessoas dentro daquela empresa que são importantes dentro do processo de contratação, de apresentação do negócio, número de colaboradores para a gente saber o tamanho da empresa, dimensionar com que tipo de cliente a gente está falando, qual vai ser o perfil de projeto que possivelmente a gente vai tratar com esse cliente e já direcionar quem é o consultor mais habilitado no momento para atender esse cliente. Se é um cliente de uma grande empresa, com certeza a gente vai tentar trabalhar a abordagem dele com um consultor mais experiente, que já possa, desde o princípio, estar atendendo todas as demandas que esse cliente vai trazer. Então, nessa etapa, é importante também verificar todas as fontes possíveis de informação do contato ou da empresa, como redes sociais e dados do CNPJ para desenhar o perfil de atendimento da empresa e encontrar oportunidades de rapor com o contato. Nesse momento de enriquecimento, a gente ainda está buscando dados. Eu ainda, de fato, não entrei em contato com o cliente. Então, pesquisar esse contato dentro das redes sociais para saber do que ele gosta, quais são os assuntos e afinidade dele, o que de fato ele faz. Explorar um pouco mais o perfil desse contato é interessante para a gente criar rapor quando entrar em contato com esse cliente. Assim como consultar os dados da empresa através de integração com a receita. O CRM tem a possibilidade de integrar diretamente com a receita e já puxar os dados do cartão do CNPJ do cliente para dentro da ferramenta. E aí, a gente já tem informações de tributação, a gente já tem as informações de endereço, todas as informações do cartão CNPJ, a gente consegue trazer aí para o CRM. Então, nossa próxima etapa é a etapa de qualificação. Aqui, de fato, a gente vai entrar em contato com o cliente. É o momento de conexão com o potencial cliente, onde todas as informações já levantadas são utilizadas para estabelecer rapor e extrair dele suas dores e expectativas com o intuito de conduzi-lo a uma apresentação de negócios. Então, nesse momento, a gente pega tudo que a gente já tem de informação e vai tentar conduzir uma conversa com esse cliente para tentar absorver o máximo de dores que ele tem, entender como é que a empresa dele funciona. Muitas das vezes, o cliente tem dificuldade de falar para a gente quais são as dores dele. E aí, é importante a gente já ter algum conhecimento sobre ele, sobre o negócio, para a gente fazer perguntas-chave que a gente possa extrair essas informações. Então, quem realiza essa etapa, mais uma vez, como eu estava falando, se a sua empresa tem aí um time de pré-vendedores, a gente vai fazer isso com os pré-vendedores. Se não tem, o consultor de vendas, mais uma vez, vai estar atuando nessa etapa de qualificação. Quais são as principais atividades que eu posso descrever aí dentro dessa etapa? Então, são realizar as ligações e envios de e-mail na tentativa de estabelecer contato. E aí, dentro dessa atividade aqui, a gente está se referindo aos famosos follow-ups, como é dito no mercado. E é importante a gente ser insistente. Muitas das vezes, o pessoal, e a gente ouve muito dos clientes, ah, eu faço um ou dois contatos. A pessoa não me deu retorno, a gente já desiste. Não só estudos demonstram que o brasileiro tende a fechar uma negociação ou retornar um contato após o sexto follow-up, mas como eu também posso dizer, por experiência própria, que isso é uma realidade. Eu tenho muitos dos meus clientes que eles só me dão retorno, que eu só consigo ser efetiva no fechamento da minha negociação após pelo menos cinco, seis contatos de follow-up de proposta. Hoje eu já trabalho mais nas próximas etapas para frente do funil. E o follow-up de proposta, ele é tão importante quanto esse de qualificação. E nesse que eu acredito que a gente tem que ser extremamente insistente também. Não é insistente intransigente, mas insistente realmente para conseguir estabelecer essa conexão com o nosso potencial cliente. Então, monitorar através do follow-up, que o contato até que esteja pronto para uma próxima etapa. Muitas das vezes eu consigo fazer esse contato com o cliente, entendo quais são as dores dele, e às vezes ele ainda não está maduro, para... Só um instantinho, o pessoal falou que perdeu a minha tela? Não, tá, tudo ok. Então, muitas das vezes eu percebo que aquele cliente ainda não tem maturidade para o que a gente consegue entregar para ele diante das soluções, né? Então, ou eu vou conduzir ele para utilizar a versão gratuita dos nossos produtos, aí todas as ferramentas da Zorro disponibilizam a versão gratuita, com menos recursos, e aí eu vou nutrir esse cliente durante um tempo com tutoriais, com informações úteis relacionadas à gestão, à vendas, né? Tudo o que ele precisa para preparar, de fato, esse cliente, para eu levar ele à próxima etapa, que é a etapa de apresentação com o consultor de vendas, né? Até para que ele consiga absorver todas as informações que ele vai ter, eu preciso entender que esse cliente está pronto para isso, senão a gente não vai conseguir fazer algo muito importante da próxima etapa, que é agregar valor ao nosso produto. Então, a apresentação, que é o nosso próximo estágio, é o momento de estabelecer um relacionamento com o cliente, revisar as informações já levantadas, se aprofundar em suas dores e expectativas, e a partir delas, atuar de forma consultiva, apresentando os valores de sua solução. E aí, eu gostaria de frisar aqui dois pontos, né? Que eu negritei, que é o relacionamento com o cliente. Na etapa anterior, nosso objetivo era pegar nossas informações para estabelecer rapport, né? O rapport, ele é um momento de conexão. A partir do momento que eu conduzo esse cliente para uma apresentação, o meu papel como consultor de vendas não é mais que eu tenha só um momento de conexão com o meu cliente, é que eu, de fato, construo um relacionamento sólido com ele, porque eu pretendo que ele seja meu cliente por muito tempo. Então, não só, eu já não penso mais só na venda daquele momento, mas num cross-sell, num up-sell. Então, aqui, eu quero estabelecer, de fato, um relacionamento com ele. Mais do que rapport, eu quero que ele sinta confiança em mim, eu quero que ele tenha a garantia de que eu vou estar do lado dele a todo momento, não só da negociação, mas no pós-vendas também, que eu vou sempre buscar entregar para aquele cliente o melhor que eu tenho dentro da minha empresa. E aí, a questão de valores, né? Quando a gente fala em entregar valores através da solução, apresentar os valores da nossa solução, é não falar de preço, né? Mas mostrar o que a nossa solução pode trazer para esse cliente e que não tem dinheiro que pague, né? Então, às vezes, é a possibilidade dele ter menos tempo dedicado ao trabalho, com maiores resultados, e aí ele poder garantir tempo para a família, tempo para projetos pessoais que ele já vinha desejando fazer há muito tempo. Então, é trazer outros valores que são intangíveis e imensuráveis dentro da nossa solução. Então, quem realiza essa etapa? Consultores de vendas, quais são as principais atividades? Estudar todas as informações obtidas antes da apresentação, revisar com o cliente todas essas informações, para ter certeza que a gente não vai trazer nenhuma informação errônea durante a apresentação, já não começar conflitando informações que, de repente, não é bem o que ele quer, né? Então, dentro do CRM, a gente tem um campo de anotações que nosso SDR, ao fazer o processo de qualificação, ele registra todas as principais informações do cliente. Então, é bem importante validar com ele e entender se todas essas informações estão corretas, né? E se tiver algum conflito, a gente já corrigir por ali e começar da forma correta. Construir o relacionamento com o cliente, compreender suas dores e expectativas, e aqui a gente aprofunda isso muito mais do que o SDR, né? Então, a gente vai a fundo mesmo no detalhe de entender como é o processo do cliente, quais são as dificuldades que ele tem nesse processo, quais são... como que ele está fazendo esse processo hoje, não só em termos de ferramentas, mas também em termos de equipe, para a gente entender onde que moram os reais para o problema dele, porque muitas das vezes ele desconhece onde que estão esses problemas, né? E quais são as expectativas dele, para ver como que a gente pode atender e se de fato a gente pode atender, porque se houver algo que a gente entenda que a gente não vai conseguir atender, é importante nesse momento a gente já começar dentro dessa relação de confiança ser muito transparente com o cliente e deixar claro aquilo que a gente pode e aquilo que ele não pode, né? Para a gente evitar um desgaste de relação futuramente. Então, demonstrar o valor das soluções e monitorar o cliente a todo momento até o momento do próximo passo, que é a proposta e a negociação. Muitas das vezes, o próximo passo, que é a negociação, ela também já ocorre no momento da apresentação. Às vezes, chegam clientes com grande maturidade já nesse estágio. Então, a gente já começa um processo de negociação dentro desse passo e a proposta, ela já sai de imediato. E outros clientes ainda precisam absorver todas as informações passadas na apresentação, precisam de uma nutrição pós-apresentação e esse passo, ele demora um pouco mais, mas a gente vai acompanhando até que ele esteja de fato pronto para receber uma proposta nossa e a gente fazer essa etapa de negociação. Então, a negociação é o momento de compreender todas as possíveis objeções do seu potencial cliente e acionar os gatilhos adequados para garantir o valor do seu produto, que o valor do seu produto foi alcançado e que sua proposta atende as necessidades e expectativas dele. Então, como eu falei, muitas das vezes, isso aqui eu já começo a fazer durante a apresentação. já entendo quais são as objeções que eu provavelmente vou ter com esse cliente, quais são os pontos mais delicados para ele, às vezes é uma dificuldade financeira, às vezes é uma dificuldade de entendimento, é uma dificuldade com a equipe, de repente ele já trabalhou uma ferramenta e não deu certo, então ele já tem uma dificuldade cultural da empresa de absorver novas ferramentas, então a gente começa já a mapear aqui as objeções dele para que quando eu vou compor a minha proposta e quando eu vou trabalhar o meu discurso de negociação com esse cliente, eu já venho com os gatilhos certos para acionar junto a ele para que eu possa conduzir ao próximo passo, que é o passo de fechamento. Então, quem realiza essa etapa é o consultor de vendas, as principais atividades dentro dessa etapa é elaborar a proposta com base nas dores e expectativas do cliente, considerando todas as informações obtidas durante a construção de relacionamento com o mesmo, monitorar o cliente para conduzi-lo ao fechamento do negócio. Essa etapa de construção de proposta para empresas como a nossa que trabalham com produtos complexos, ela é uma etapa bem importante para a gente, toda etapa, toda proposta ela é feita com muito cuidado para que a gente possa realmente entender qual é o projeto ideal que a gente consegue absorver dentro da empresa, construir para atender as particularidades daquele cliente. Por mais que a gente tenha uma metodologia que nos norteia todos os nossos projetos de clientes complexos, eles são feitos de forma personalizada. Então, essa proposta é uma proposta que a gente trabalha com muito cuidado para considerar todas as objeções do cliente, considerar todas as dores dele, as expectativas para que a gente possa ser realmente assertivo na próxima etapa, que é a etapa de fechamento. E aí, durante a etapa de fechamento, é o momento da gente entender quais objeções ainda não foram vencidas e buscar atendê-las dentro de suas possibilidades. Nesse momento, é crucial utilizar-se dos laços construídos e ser muito transparente com seu futuro cliente para que ele possa te dizer exatamente o que você precisa saber para finalizar a sua venda. Então, muitas das vezes a gente envia uma proposta e a gente tem um time de pelo menos uma semana onde o cliente analisa, leva para outros diretores, leva para o sócio, avalia com equipes, recursos que vão ser entregues e às vezes passam objeções que a gente não conseguiu perceber durante o momento de apresentação e é essa hora que a gente tem que saber chegar muito próximo do cliente e entender quais são essas objeções que pode estar travando ali o fechamento do negócio. Às vezes, esse fechamento pode durar até mais de uma semana, às vezes, 15 a 20 dias ou, dependendo de projetos ainda maiores, pode ter um time ainda maior. Então, é muito importante a gente estar muito próximo, estabelecer confiança, mostrar a nossa ética profissional, mostrar a expertise da nossa empresa, começar a apresentar cases para ele e tentar realmente ser muito assertivo nesse fechamento. Então, quem realiza essa etapa é o consultor de vendas, quais são as principais atividades que a gente realiza dentro desse processo, acompanhar e conduzir o cliente para o fechamento e, após o fechamento, acompanhar o cliente a fim de evitar ou minimizar o vale da desilusão. E aí, o que é esse vale da desilusão? Mais uma vez, nós trabalhamos com processos complexos e eu acho que isso é comum para muitas empresas também, principalmente da área de tecnologia, como a nossa, que quando o cliente adquire um produto tecnológico, ele não enxerga todo o back-end daquele produto. então, quando você começa a implementar aquele back-end, o cliente não está vendo aquilo ali e aí, muitas vezes, até o momento de entrega do produto, ele não consegue enxergar o investimento dele. Então, é papel também do consultor acompanhar esse cliente durante esse processo para que ele tenha tranquilidade de que ele realmente vai receber aquilo que ele adquiriu e que ele fez um investimento seguro. Então, a todo momento, a gente trabalhar a questão de confiança, não só no profissional, mas também na empresa, que a gente realmente percorreu todos os caminhos para atender o cliente da melhor forma possível. Então, o objetivo não é só fechar a venda, mas é fechar a venda tendo a consciência tranquila de que a gente realmente buscou entregar dentro da nossa empresa aquilo que a gente tinha de melhor para atender as demandas do nosso cliente e conseguir convencê-lo de que acreditar que realmente isso é fato. E aí, quais são os motivos, a importância de ter um funil de vendas muito claro dentro do nosso dia a dia? Então, a principal importância que eu enxergo são os indicadores, desde a produtividade até a escala da empresa dentro da ferramenta. A gente conseguir enxergar essa escalabilidade das empresas dentro da ferramenta. Então, quando a gente fala de produtividade e aí a gente está falando de performance, quanto e como eu devo performar no meu dia a dia, então, se eu tenho clareza dos meus estágios e sei qual é a minha meta, eu consigo entender quanto que eu preciso fazer em cada momento do meu funil, das etapas do meu funil, o que eu preciso fazer e quanto eu preciso fazer para chegar na minha meta final que é o fundo do funil. Então, eu sei quanto de esforço eu preciso dedicar no topo, quanto eu preciso dedicar no meio do funil para que a minha conversão de fundo de funil ela seja eficiente. E aí, os indicadores eles estão linkados um ao outro. Então, se eu consigo medir a minha produtividade, eu vou ter clareza também dos meus resultados. eu vou conseguir chegar nos meus resultados. Eu sei quanto eu tenho performar para eu entregar aquele resultado e eu sei quanto de resultado eu preciso para chegar no resultado final que em geral é a meta organizacional. A otimização do funil. Então, a clareza dessas etapas me permite melhorar o meu processo a qualquer momento. então, por exemplo, esse ano a gente viveu um ano viveu e ainda vive um ano de pandemia mundial e eu acho que para muitas empresas foi um momento de grande reflexão de entender como o seu processo está constituído e quais são os pontos de melhoria que você tem dentro do seu processo para atingir melhores resultados e para garantir a sustentabilidade da sua empresa. Então, se você tem esses processos bem definidos você consegue enxergar onde que ele não está sendo tão eficiente e melhorar a partir do que você está enxergando. Então, a otimização do funil ela se torna ela se torna possível quando você tem clareza desses estágios. E aí, dentro dessa questão da otimização também a gente vê pelo lado humano pelo lado das pessoas que trabalham na empresa a gente consegue medir também quais são as nossas estratégias junto à equipe. Como é que eu vou fazer o onboard de um colaborador que eu recém contratei para que esse colaborador possa rampar dentro da empresa. Então, quais são as estratégias de treinamento que eu vou utilizar em cada etapa do nosso processo para que ele seja cada vez mais produtivo que ele performe melhor e que ele tenha melhor eficiência. E da mesma forma o ongoing. é muito comum depois a pessoa chegar a um certo nível de aprendizado ela dá um certo comodismo ou uma certa acomodação. Então, é importante que a gente faça a manutenção desse colaborador também para que ele mantenha-se sempre motivado, produtivo e com resultados eficientes. Então, a partir disso a gente consegue entender também medir todos os indicadores do nosso colaborador para fazer o melhor ongoing possível também. E a escala do funil que é a escalabilidade da empresa é um ponto extremamente importante também e aí a gente pode enxergar tanto pelo uma visão individual de cada colaborador como uma visão macro da empresa a previsibilidade da empresa em termos de receita então a rentabilidade e a sustentabilidade do negócio que está relacionada a uma coisa a outra são temas interconectados então a partir do momento que eu tenho os meus estágios claros eu sei quanto de retorno me traz um lead quanto de retorno eu tenho dentro de um estágio de qualificação quanto que eu tenho de previsibilidade dentro de um estágio de negociação e finalmente quanto que eu tenho de previsibilidade e de retorno dentro do do meu estágio fundo de funil que é o estágio ali de conversão da venda então tudo isso a gente consegue enxergar a partir do funil de vendas e aí eu queria vou abrir o nosso a gente tem uma base de teste aqui da nossa ferramenta que eu queria apresentar um pouco para vocês como é que a gente faz isso no nosso dia a dia só um instantinho e aí eu gostaria de ressaltar também que gente isso é uma base de teste mas eu vou tentar aqui a gente faz todos os testes para todos os nossos clientes a gente faz a apresentação e a gente tenta deixar ela o melhor possível mas de vez em quando todo mundo quer tudo e acaba dando uma bagunçada na base mas vamos lá essa é a nossa página inicial então aqui a gente tem todos esses indicadores que é o final ali da apresentação então eu posso ter esses indicadores tanto num layout organizacional a gente tem três opções de layouts aqui onde vou enxergar uma visão macro da empresa do que é necessário como é que estão as nossas metas financeiramente qual é o valor que a gente tem por estágio como é que estão as vendas dos últimos meses como é que estão as nossas negociações por estágio de onde estão vindo os nossos contatos qual meio de qual fonte está sendo mais eficiente para o nosso negócio como é que está o fechamento do time e isso eu também posso estar enxergando de forma individual cada vendedor pode ter seu próprio dashboard e enxergar essas informações de forma individual para que ele consiga também se planejar dentro da sua meta e dentro daquilo que ele almeja na organização então o próximo módulo aí que a gente tem dentro da ferramenta é o módulo de lead onde a gente tem basicamente aqueles mesmos estágios que eu acabei de apresentar para vocês o estágio de mineração onde a gente tem a passagem de bastão aí tudo que o nosso time de marketing conseguiu prospectar e também que o nosso nosso time de SDR muitas das vezes também faz essa prospecção então tudo cai aqui nessa base de mineração depois o que o nosso time de SDR trabalha aí dentro do enriquecimento e o que é levado aí para a qualificação e a reunião marcada às vezes ele já está qualificado mas a gente entende que ainda não é o momento de reunião então esse é mais um estágio aí dentro da ferramenta então depois eu conduzo para a reunião marcada e aí vou ter outros estágios como contactar no futuro porque o cliente solicitou não qualificado ou desqualificado e aí a gente vai entender outras etapas mas em geral são aquelas que a gente passou ali dentro dos slides então qualifiquei esse contato levei ele para a reunião consultor de vendas assumiu esse potencial cliente e aí a gente converte ele dentro da ferramenta a gente vai ter um botão de conversão deixa eu ver se eu dei sorte aqui achei um com botão sim não foi convertido ainda então a gente tem esse lead aqui aqui a gente registra todas as informações que a gente já precisa dentro desse estágio para passar ele para o nosso consultor com o máximo de informações possíveis para que a apresentação ela seja produtiva e que realmente a gente possa trabalhar as dores e expectativas do cliente dentro da ferramenta e mostrar o que a gente pode entregar de solução então é que a gente consegue fazer anotações registrar anexos dos clientes fazer todos os nossos registros de atividade a gente tem um histórico das nossas atividades aqui uma linha do tempo com todas as interações realizadas com o cliente o CRM ele vai integrar com os sistemas de telefonia VoIP também então a gente faz todas as nossas ligações dentro da ferramenta tudo fica registrado toda troca de e-mail também é monitorado aqui pelo nosso CRM tudo espelhado interação do nosso cliente com o nosso suporte para que a gente possa entender se ele está demandando atividades do suporte quais são as demandas que ele está tendo eu posso absorver alguma coisa comercialmente eu posso me antecipar prever um possível conflito com o cliente ou algo que a gente possa evitar que dê um conflito com o suporte ou premeditar o que o cliente vai precisar então convertir esse lead ele vira um contato dentro da nossa base deixa eu só retornar aqui e botar informação de conta esse aqui está sem informação de conta eu vou colocar porque ele já vira uma conta e um contato dentro da nossa base aqui na CRM7 a gente trabalha com vendas B2B então todos os nossos clientes aí são são organizações né deixa eu só procurar aqui onde eu aqui mas ele não já tem alguma coisa na conversão eu acho que já está até o contato de e-mail dele que está dizendo que já existe então vou mudar vou converter pronto agora sim o Cogia Lee no momento que eu vou converter ele já me solicita a criação de uma conta com os dados de empresa do cliente e a criação do contato com o nome do cliente responsável muitas das vezes o SDR ainda não sabe qual é a negociação que a gente vai estabelecer com o cliente então ele não cria um negócio mas se ele já tem oportunidade de compreender isso durante o período de qualificação ele já consegue também abrir um negócio aí dentro da ferramenta né e já passar a bola aí pro consultor que vai atender com a negociação criada já direcionando a apresentação do consultor então se eu entro aqui no contato eu vou pegar um outro contato que a gente tem dentro dessa base que tem mais informações para hoje onde aqui em diante a gente vai ter uma quantidade de informações maiores que a gente pode colocar dentro do CRM absorver junto com esse cliente o acompanhamento dos projetos dele junto com a empresa mas principalmente a gente tem aí dentro do módulo de contatos associado do módulo de negócios que é onde a gente percorre os estágios de apresentação para frente aqui dentro da nossa base de teste está um pouco diferente mas para cada negócio aí também a gente vai ter uma série de variações então eu vou conduzir aqui vou entender esse histórico a partir desse histórico eu entendo a minha timeline qual é o tempo que eu demando dentro de cada negociação para o fechamento e aí a gente tem a previsibilidade mais uma vez a gente volta a falar de previsibilidade então se eu sei que eu tenho uma meta para bater esse mês ainda e hoje são 18 eu tenho 12 dias antes de acabar o mês e eu estou longe de bater minha meta eu sei que eu preciso trabalhar a partir da etapa onde eu tenho esse ciclo de 12 dias para fechamento então se na minha etapa de fechamento ela demora uma semana ou na minha etapa de negociação ela demora até 10 dias até o momento da conversão eu sei que eu tenho que trabalhar com esses clientes quando eu preciso bater meta já são dia 18 eu preciso bater meta não adianta eu trabalhar com aqueles clientes que ainda estou apresentando não vou parar de trabalhar com esses clientes claro porque eu já tenho que pensar no mês seguinte mas eu vou dedicar um esforço muito maior para aqueles clientes que estão dentro do meu ciclo para que eu consiga bater a meta então mais uma vez a gente retoma a questão da previsibilidade que o CRM te entrega isso com muita clareza então aqui nossas propostas contrato tudo que a gente precisa enviar para o cliente e aí eu queria mostrar aqui dentro de contatos também de forma clara ele vai mostrar os nossos estágios aqui se eu mudar a visualização deixa eu ver aqui a gente está na verdade em negócios desculpa vou estar na visão de cabana então aqui a gente tem a previsibilidade de receitas e aí pode ser individual do vendedor pode ser macro aí da empresa então quanto de receita a gente tem de expectativa de receita em cada estágio do negócio então a partir daqui a gente consegue ter clareza definir as estratégias da empresa as estratégias de cada consultor aí para ser bastante assertivo e alcançar os resultados que a empresa espera pessoal eu acho que é isso não sei se ficou dúvidas mas eu espero que tenha ficado e que eu tenha contribuído de alguma forma aí com vocês que eu possa ter somado na tarde de hoje e eu estou aberta aí Cláber se quiser disponibilizar meu e-mail WhatsApp aí eu fico à disposição de todos para a gente conversar trocar ideia amadurecer mais sobre esses assuntos quem tiver sugestão também estou aberta e fico à disposição de todos eu fico à disposição Obrigado.